O push morreu. Ninguém me enfia pela goela abaixo um anúncio que eu não quer ver. Eu é que tenho que ter a capacidade de fazer o pull da informação que eu considero relevante para o meu caso. Tenho que depois ter o cuidado de ser cauteloso e verificar, que esse para mim é um dos graves problemas, a fidelidade da informação que eu estou a buscar, pois aquilo que no passado as instituições ligadas às televisões, aos bons jornais, etc., faziam, que era um trabalho de filtragem, passa a ser eu, o que é difícil. E, portanto, eu passo a vida a ver amigos meus a fazer divulgações de coisas e passo a vida a lhes pôlar e dizer, oh meu, isso é falso, vê lá, notícia tal, 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 tal. Agora, nós temos é que incutir nesta nova geração, realmente, a cultura de eu tenho que ir buscar a informação que eu preciso e, portanto, o modelo não pode ser o push, tem que ser o pull, tem que ser, eu tenho que saber onde é que ela está, o que é que eu quero e no trabalho que eu estou a fazer em concreto ou na tarefa que eu estou a fazer em concreto, aonde é que eu vou buscar a inflação relevante e, em seguida, ter o discernimento de adaptá-la e formatá-la para aquilo que eu estou a fazer.